A mulher foi pega a Dutero e Jesus não cancelou ela. Moisés matou um cara e Deus não cancelou ele. Davi a Dutero e Deus não cancelou ele. Se as pessoas se sentem maior do que Deus, então elas estão disponíveis pra cancelar. Se Deus não cancelou, quem sou eu pra cancelar, cara? Exatamente. E você, depois da Lícia, foi... É porque... Como é que eu vou falar isso? É uma carreira, né? É uma carreira, claro. É uma carreira. Claro que é uma carreira. É uma carreira. Paulo falou isso, é uma carreira. É uma carreira. Aí a Lícia foi, começou a pregar em alguns lugares, outros lugares, e foi crescendo. Aí tem um outro detalhe também que é engraçado. Não é engraçado assim, é profundo isso. Eu tava até na nossa cidade, Nova Serra, não? Eu tinha o pastor que tava lá, o pastor Eduardo, ele lembrou isso. As irmãs da Assembleia têm um culto à tarde, duas horas, chamado Círculo de Oração. E lá, irmão, só vai Pedro, Tiago e João. Lá só vai quem tá na guerra, irmão. Duas horas da tarde, num calor bravo. Como ninguém me chamava pra pregar... Sei lá. O que que eu tinha que fazer? Vou nesse círculo de oração. Botava uma gravata, palitozinho. Lembra até hoje. Camisa laranja, gravata verde, terno cinza, calça marrom, sapato preto. Um papagaio preto. E aí chegava lá e pedia oportunidade, ficava lá. Assim, uma olhada pra um lado, olhada pra um lado, viu que não tinha ninguém, era você. Vamos ouvir esse menino. E eu gritava, hein? Meu amigo, eu berrava. Porque era o meu começo, ninguém nasce pronto. Menino nasce andando. Ele engatinha, né? Depois vai caindo, depois vai aprendendo e tal. Então, o círculo de oração que eu pregava ali, não ganhava um centavo. Não me dava uma oferta. E ali, todo dia, duas horas da tarde, saia de unha pro outro. Às vezes andava a pé, ia pro JK, ia pro Riacho, ia pro Dourado. E lá no meu bairro, Parque São João. Então, resumindo, foi o lugar onde Deus me moldou. Ali você foi preparado ali. Porque ali, uma coisa era eu pregar no monte sozinho. Outra coisa era eu no meio do público. Era ali que eu me corrigia. Isso aqui que eu falei tá errado. E dava um público. E aí E aí Obrigado.